Fala galera, seguinte, trazendo aqui uma informação pra vocês que todo mundo tem me perguntado. Nesse momento ocorre uma reunião, como eu coloquei lá no Twitter, entre o Paulo Braga, Abel Braga e Maurício Barbieri. A informação que eu consegui apurar é de que o técnico não será demitido. Mesmo com a grande derrota para o Flamengo, mesmo com os resultados recentes, com a vice-lanterna, o Maurício Barbieri segue como treinador do Vasco. Essa é a informação que eu consegui apurar hoje com vocês e tô trazendo aqui pra galera ficar ciente também. Valeu? Siga aqui o Pedrosa no Instagram, siga nas redes sociais, no canal do Pedrosa, no Twitter, que a gente vai estar sempre informando vocês em primeira mão e da forma mais rápida possível. Um abraço!